Boa tarde, Filipe. Eu tenho razão. Tenho toda a razão. Os pés estão muito lá em baixo. Dificilmente olhamos para eles onde estocamos. E as pessoas esquecem-se disso. E então o que é a pedologia? A pedologia é a ciência que trata o membro inferior, não só as patologias, como previne também, e as repercussões que tem no resto do organismo humano. O pé dá muito trabalho. O pé é um órgão que dá muitos problemas. Algumas pessoas dá, não é? É, até porque se pensarmos a base de sustentação do ser humano são mesmo os pés e tudo começa neles e foi por isso que se calhar a pedologia foi o caminho. A pedologia, este conceito de pedologia existe mais ou menos há quanto tempo? É recente ou nem por isso? Em Portugal já existe há mais de 10 anos. É recente? Para ser uma ciência é recente. Eu quero relembrar que eu peso pouquinho, mas realmente o pé sustenta todo o nosso peso. Se o pé é 65, 70 ou 80, o pé é a base deste pé, enfim, do peso corporal. Quais são as principais patologias que o pé se queixa? Posso dizer que em termos de procura, de consulta, se calhar o que mais aparece são as calosidades, as verrugas. Normalmente os atletas procuram-nos, como o caso de Leonardo, por exemplo, Podíamos ter perguntado ao Leonardo se ele tinha algum problema no pé. Para fazer palmilhas, pelo mau apoio plantar, verrugas, calosidades, mau apoio do pé, essencialmente para fazer palmilhas. E o salto alto prejudica muito? O salto alto, assim, quem utiliza salto alto todos os dias, o dia inteiro, é muito difícil que consiga calçar um sapato raso. O mesmo acontece com quem anda com salto raso, não consegue depois facilmente andar com salto alto todo o dia. Estas pessoas, normalmente, o que eu aconselho é que, de facto, o ideal seria um tacão com 3 a 4 centímetros. Só e... A minha cara me deu de mirada neste momento, só. Nunca devemos deixar que a pessoa passe de um salto alto logo para um salto raso. Portanto, nem raso, nem muito alto. Tem que haver um meio termo e nunca podemos descompensar logo a altura. Muito bem. Filipe, então vamos por partes. Vamos primeiro perceber, porque estivemos aqui a falar de algumas patologias, então, se calhar, era melhor explorar estas patologias. Eu sei que também temos imagens, mas vamos aproveitar a nossa conversa para passar as imagens mais à frente. O que é um calo? O que é um calo? Um calo não é mais nada menos do que pele morta, que ficou ali. Portanto, o nosso corpo está sempre a produzir, é um organismo vivo. Aquela pele fica ali numa zona de pressão, normalmente. O calo forma-se em zonas de pressão. E a pele, que não regenera, fica ali. E então, normalmente... Porque completamente está sempre fechado, não é, Filipe? Sempre fechado. Com meia, com sapato. Meia, sapato. Normalmente as senhoras só se lembram depois deles no verão, quando querem mostrar o pé na praia. Com unha de gel. Portanto, voltando ainda ao calo. O calo nasce numa zona de pressão. Portanto, onde o pé, obrigatoriamente... Apoia. Apoia. Eu estou-me a lembrar novamente dos saltos altos, que não têm 3 cm definitivamente, que têm 9, 10 ou 12. Ou mais. Ou mais. Portanto, o calo nasce... Nós vamos ter o problema do calo mais à frente, na parte... Pode ser nos dedos. Normalmente nas senhoras que usam salto alto mais apertado, normalmente é dorsal, o calo. Portanto, nasce por cima do dedo. Pode também ser na zona plantar. E também há aqueles calos, que são os que as senhoras mais se queixam, que são os interdigitais. No meio dos dedos. No meio dos dedos. Não é agradável. Digo eu. O calo... Como é que se trata um calo, Filipe? Portanto, o calo é deslaminado. Portanto, retira-se toda a pele morta e é efetuada uma descarga com material próprio para que, pelo menos, nesse dia ou nos dois dias a seguir, a pessoa não pise aquela zona que ficou sensível. Portanto, todo o calo é removido com um bisturi. Não dói? Não dói, porque aquilo é pele morta. Portanto, nós estamos... Filipe, não dói. Não dói. Mas o calo, o calo é... Ele tem... Ele entra, ele perfura a pele. Há calos que perfuram, sim. Ele tem um feitiço de cone, não é? Portanto, ele é largo e afunila até... Enfim, à parte muito inferior do pé. E isso tira-se com um bisturi? Com um bisturi, sim. Pronto, mas se a Filipe diz que não dói, eu acredito. E esse calo volta a nascer, Filipe? Esse calo volta a nascer, sim. Porque a pessoa não deixa de caminhar da mesma forma. Portanto, o apoio plantar será sempre igual. Pode ser corrigido, pode ser compensado, mas... Ele volta a nascer fatalmente como o destino, não é? Então, o melhor provavelmente é prevenirmos o calo, que é para ele não chegar a nascer. Como é que se previne? Como é que se previne? Se calhar, no estado adulto, que é quando aparecem os calos, as donas de maior pressão, uma palmilha é sempre uma forma de compensar. É como se fossem uns óculos. Eu costumo comparar aos óculos. A pessoa vê mal, usa óculos, quando está com os óculos, vem. Lógico, claro. Quando tira os óculos, os óculos não vão curar a patologia da pessoa. Com as palmilhas é a mesma coisa. Portanto, a pessoa apoia mal o pé, a palmilha é feita à medida daquela pessoa, portanto, construída e desenhada para compensar aquele mau apoio e quando a pessoa está com a palmilha, deixa de apoiar mal o pé e aquele calo não volta tão cedo. Vamos agora, aproveitando aqui, estava aqui a presença do Leonardo e hoje já está aqui, estou a imaginar todos os atletas deste país que preocupam-me com os atletas, sim. Eles vivem, para além do desporto, eles utilizam sapatilhas sempre, sempre. Para além dos sapatos do dia-a-dia que os atletas utilizam, eles depois ainda têm a carga de uma sapatilha apertada. Estou-me a lembrar do hockey em patins, que têm um patinho, que é ainda pior, mas os atletas têm que ter um cuidado mais especial com os pés, Filipe? Têm que ter um cuidado especial, sim. Hockey em patins, por acaso, acho que já foram feitos estudos a nível de pedologia com o uso do patinho, para ver o efeito que colocava em termos de apoio plantar, mas realmente o nosso foco é o atletismo. Porque, por exemplo, neste caso, o hockey em patins não levanta tantos problemas como o atleta que corre. Segundo os estudos que conheço, não. Realmente o atletismo sofre muito mais. O impacto é muito maior e eles correm. Falando ainda dos atletas, existe outra patologia ligada aos atletas, aquele conhecido, passo a expressão, pé de atleta? O pé de atletas. É outra patologia, não é? Sim, está ligada aos atletas, mas não podemos dizer que é uma doença só de atletas. É vulgar micose. Portanto, chama-se pé de atleta porque tem uma associação aos balneários, possivelmente, à falta de uso dos chinelos e... Aqueles são úmidos, não é? Associam-se sempre à causa porque praticam natação, porque praticam o Karaté, porque vão sempre buscar aquela parte do balneário. Então, o pé de atleta é vulgar, não é? O pé de atleta é que é vulgarmente chamado por pé de atleta, mas isso é uma micose. É uma micose, sim. E essas micoses, especificamente, como é que se tratam e como é que se desenvolvem? Portanto, é o pé que está úmido? O pé é úmido, é um fungo ou uma bactéria e o que elas gostam, normalmente, os fungos e as bactérias é precisamente como o pé está, que é com a meia, escuro, úmido, suado e é o ambiente propício para elas se desenvolverem. A ideia é mesmo limpar o pé, secá-lo... Se possível, pessoas novas que não têm qualquer tipo de condição física, até mesmo com o secador ou com os aquecedores da casa do banho, colocar lá o pé no final do banho e secar muito bem entre os dedos. E eu vou voltar a esta afirmação. Muitas vezes nem sequer secamos os pés. Muitas vezes secamo-nos depois do banho e não secamos o pé. O pé entra no chinelo imediatamente. Logo a seguir. Mesmo as crianças. As crianças podem ser atingidas por este problema também? Sem dúvida. São a maior população, neste momento, de consultas com micose. A micose como é que se vê, Filipe? Dá comichão, fica vermelha? É, muita comichão. Começa com uma descamação também e a pele fica descamada e vermelha. E a comichão é imensa, realmente. Uma vez com micose, sempre com micose? A micose pode ser tratada, mas na maioria dos casos volta a aparecer porque o tratamento é muito ingrato. Eu costumo dizer que é o tratamento mais ingrato que os pedologistas podem ter. Normalmente são tratamentos longos. A minha micose tem que ser mesmo, para ser eliminada, seis meses. No mínimo? E um tratamento bem feito. Eu vou tentar perceber se estamos em condições de colocar as imagens no ar. Se me derem sinal da produção, vamos então ver essas imagens. Aqui estão elas. Mas isso é tratamento de unha, não é? Portanto, isto é o tratamento da unha que estamos a ver agora. Portanto, é a broca. Estamos a deslaminar uma unha, que normalmente faz-se mais às pessoas. Isto que é unha encravada? Não, será mesmo só uma deslaminação normal. Muito bem. Aqui temos um calo. É muito bonito. Lá está. Isto é uma feita de um calo, sem dúvida. Depois de retirar com o bisturi. Isto agora era para descalçar as pessoas lá em casa. Porque são os tipos de pé. Neste caso, de fórmula digital que podemos encontrar. Este pé é um bocadinho estranho, não é? É uma impressão que tinha, Filipa. Tem um segundo dedo maior do que o primeiro. Pois é. E é um pé grego. É chamado de pé grego. Por causa que aquele dedo é maior? O segundo é maior do que o primeiro. Muito bem. Aqui é um pé quadrado, que tem o primeiro dedo igual ao segundo. Sim, aliás, eles todos são muito... São muito uniformes, sim. Eu estou com vontade de olhar para os meus, não sei porquê. E aqui temos um pé egípcio, que é a maioria das pessoas que é o primeiro dedo maior do que o segundo. E temos ali um anel, muito bem. Vamos falar disto também, sobre o pé do diabético, muito bem. Sim. E, Filipa, vamos voltar ali àqueles tipos de pés. Todos os pés sofrem, têm mais propensão a sofrer de igual forma das mesmas patologias ou há pés mais propícios a desenvolver as patologias? Depende da forma como os tratamos. Claro que, por exemplo, um jogador de futebol tem tendência a ter um pé cavo, que é um pé que aplana muito pouco, portanto, só apoia a zona plantar por baixo dos dedos, e o calcanhar, portanto, ele está sempre mais propício a ter patologias. E as senhoras? Por causa dos saltos altos. Eu não uso salto alto, não. Eu não vou ter patologias dessas. Filipa, como é que a patologia está vista neste momento? As pessoas, muitas vezes, desassociam a palavra. Podologista, a pedicure. Não é a mesma coisa? Não, de todo. A pedologia vê muito mais do que uma pedicure. Aliás, a pedicure é meramente estético, e a pedologia é uma ciência e são quatro anos de curso em que não vemos só pés. Eu costumo dizer que eu não estou a olhar só para os pés, eu estou a olhar para toda a pessoa, até porque tudo tem repercussão no resto do organismo. Nós percebemos quando a pessoa tem um mau andar através do pé, levantamos o pezinho e percebemos que aquela pessoa tem vícios no andar, vícios no calçado. Sim, sem dúvida. Até porque até gostava de pôr as pessoas lá em casa também olharem para os pés, que se repararem, se levantarem o sapato, portanto, normalmente o desgaste é mais do lado de fora. Portanto, todas as pessoas terão a sola do sapato, mais gasta do lado de fora. Mas isso é correto ou incorreto? É o mais comum, é o correto. Sim. Mesmo no pezinho da criança, já podemos perceber se ela vai ter problemas futuros. Muitas crianças não têm, têm um pé raso, têm... Vamos dar algumas dicas lá para casa, Filipe. Nós temos um filho com um ano ou dois, como é que nós podemos perceber que ele não está... O pezinho dele não está... Normalmente as crianças têm o pé raso e isso faz parte. Até que idade? Até aproximadamente a altura de entrarem para a escola, para o infantário, três anos. Três anos. Portanto, até aí não considero preocupante. Mas há sempre exercícios que os pais podem fazer em casa com os filhos, ou o verão é ótimo para as crianças porque caminham na areia... Descalças? Descalças e ajuda muito a formar a arcada plantar, que os pais ficam sempre ocupados porque o meu filho põe os joelhos para dentro, ele não apoia muito o lado interno do pé. Eu tento que os pais aproveitem a altura do verão para caminharem com eles na areia. Há exercícios que podem fazer em casa, por exemplo, com um pano de cozinha, uma toalha, tentar que eles levantem a toalha com os dedos, portanto agarrar, como se fossem bailarinas... Colocamos a toalha no chão e eles tentam agarrar a toalha com o dedo do pé. Exatamente, tentam agarrar a toalha e eu acho que não é preocupante. Portanto, as crianças desenvolvem-se bem e é normal. Eu tenho que dizer isto, eu vou dizer. Eu acho que temos a produção toda a olhar para os pés neste momento, sem sapatos e sem meias, culpa aqui da Filipa. Filipa, vamos agora falar, por exemplo, noutra patologia que eu acho que é muito comum e que dá problemas, que são as tais unhas encravadas. As unhas encravadas, sim. Como é que se origina uma unha encravada e como é que eu a posso prevenir e como é que as tratamos? Três perguntas, Numa. Portanto, a unha encravada normalmente ou é a má formação da unha mesmo, que já tem tendência para encravar, ou também tem a ver com o calçado que usamos. Portanto, estão sempre as duas coisas relacionadas. Portanto, o fator exterior e o fator interno, portanto, a má formação da unha. Como tratar? Se for num estado avançado, aí sim podemos partir para a cirurgia e é o que as pessoas temem sempre. Existem também aparelhos, portanto, que são feitos em metal, como se fosse um aparelho para os dentes, para corrigir o crescimento da unha. Coloca-se por dentro da... Não, por cima, para corrigir o crescimento da unha e quando vem num estado muito inicial. Portanto, vai-se cortando a unha da forma correta, sempre quadradas. A unha corta-se sempre reta? Quadrada. Nunca cortar nas pontinhas. Nunca cortar os canos. Também a unha... O mais usual é vermos o dedão, o dedo grande. Essa é a unha que normalmente se encrava com mais facilidade. Facilidade. Se nós podemos colocar alguma coisa por baixo da unha também quando ela está a crescer para evitar que ela... Normalmente não é colocado por baixo, é sempre por cima. Para além dos calos, das unhas encravadas, das micoses, que já falámos também, Filipe, existe o pé do diabético. E isto é sério, não é? O pé do diabético é muito sério. É realmente o campo que tem dado trabalho aos pedologistas em termos de saúde pública, porque atualmente os pedologistas integram a equipa multidisciplinar com enfermeiros, com oftalmologia, com endocrinologistas e os pedologistas têm evitado, e ainda bem, as amputações em casos da diabetes. Como é que é um pé do diabético, Filipe? Porque já estamos a falar em amputação do pé e isto se mete muita confusão. É realmente complicado. O diabético perde sensibilidade. E perde a sensibilidade nos extremos, não é? Nas extremidades. Começa por perder nas extremidades. Portanto, nas mãos é fácil, porque estão aqui perto de nós e facilmente conseguimos ver se nos queimamos, se nos cortamos. E o que acontece é que o sistema nervoso, a periferia, perde a sensibilidade e, normalmente, o diabético é capaz, por exemplo, de ter uma pedra no sapato, não sentir, andar a pisar a pedra, abrir uma ferida e não sente mesmo. Portanto, pode ter um corte que se inflama, que abre por completo e não sente de todo. Estas pessoas têm que ter cuidados? Ou podemos dar algum conselho lá para casa, Filipe, a estas pessoas? Podemos. Portanto, o conselho que eu dou sempre é a prevenção. Portanto, acho que as pessoas devem sempre prevenir, mais vale prevenir do que remediar. Normalmente, os diabéticos têm que ter o cuidado, depois do banho. E eu falo isto para as pessoas de idade, que normalmente dizem, mas eu não me consigo baixar, eu não consigo ver. Com o espelho, facilmente, podem pegar no espelho e ver a planta do pé, ver entre os dedos, principalmente, se não há nenhuma ulceração, porque, normalmente, são as zonas que ficam sempre mais umedecidas e facilmente podem gretar. Antes de calçarem a meia, que eu, normalmente, aconselho meias sem costura e uma meia de algodão, ver também se a meia está confortável. Portanto, se ficou bem colocada no pé. Os sapatos de preferência também, que há sapatos específicos para diabéticos, ver se não tem nada dentro do sapato e acomodá-lo da melhor forma. Acomodar o pé da melhor forma e fazer sempre esta inspeção diária. A ida a um podologista, devia ser uma norma ou nós só devemos consultar um podologista quando temos um problema? Qual é a vossa posição neste momento? A posição neste momento, infelizmente, é que as pessoas vão ao podologista assim como vão ao dentista. É quando dói. É quando o problema está lá instalado e, às vezes... É quando dói. Portanto, não fazem uma prevenção. Mas nós cá estamos para prevenir e para tratar também. Como é que trabalha um podologista? Tem luvas, tem bata, tem... Tem luvas, tem bata... Como é que nós podemos ter esses cuidados? Porque é um cuidado também quando vamos a um podologista. É um local que tem infecções, que tem... É como ir ao dentista, não vamos utilizar os mesmos instrumentos, não é? Aliás, o consultório do dentista é... Aliás, o do podologista é igual ao do dentista. A cadeira é praticamente igual, tirando a parte das pernas que conseguimos separar, portanto, levantar uma, baixar a outra. Para trabalhar. O micrometor é exatamente o mesmo. Portanto, as brocas é que são diferentes, não são utilizadas as dos dentes nos pés. E, basicamente, o podologista trabalha com farda, bata, como preferir, máscara e luvas, sempre. Qual é... quando é que nós olhamos para um pé e percebemos que não há volta a dar ali? Ou há sempre a possibilidade de... Há sempre a possibilidade de... E as crianças, como é que nós podemos ter esse cuidado com as crianças? Elas também criam calosidades e as unhas encravadas, as crianças, as micoses... O tratamento é... O tratamento, sim, é semelhante. As calosidades, nem tanto, porque as crianças ainda não têm aquele... Ainda não formaram totalmente o pé, portanto, ainda não vão ter aquele vício, aquela pressão. Mas as micoses, sim. Portanto, principalmente os pais dizerem, olha, seca banho nos pés, no final de educação física, depois de tomar-se o banho, dar esses cuidados. Filipe, falámos há pouco que um sapato deve ter, no mínimo, aliás, no máximo... Estava a fugir à boca, para a verdade. Não é no mínimo. No máximo 3 centímetros. 3 a 4 centímetros, sim. Seria o ideal da altura. Pronto, não só porque ajuda o pé, mas porque... A coluna também. Ok. Mas para além do sapato, podemos também prevenir com outros aspectos. Digo eu, a meia deve ser sempre de algodão? A meia, se possível, sempre de algodão. Como é que é a meia de líquora, vossa senhora? É bom ou mau? Para quem transpira muito, é mau. Para quem tem uma, portanto, uma sudorese, transpiração normal, não há problema nenhum. Também não vamos pôr entraves em tudo. Se não, depois eu estou a ir para o apologista. Vamos todos andar de sandálias no inverno. E ia também para este aspecto do verão, do inverno, porque o pé anda escondido durante nove meses dentro de sapatos fechados e meias e depois temos apenas três meses para os mostrar. Quais são as alternativas durante estes nove meses que nós podemos fazer para o pé ir respirando, para além de não estar no sapato? Portanto, em casa, eu sei que curta, se calhar, mas andar de chinelos, mas ele não precisa de estar sempre... À mostra. À mostra, também não. Mas o cuidado, sim, é secá-lo muito bem. Pronto, esta é uma mensagem importante, então. Secar o pé muito bem. Principalmente entre os dedos. Entre os dedos. E todos os atletas que nos estão a ouvir, muito cuidado também com sapatilhas, patins, pronto, que possam utilizar, porque o cuidado depois, mesmo no ginásio, também é preciso ter atenção a isto. É preciso ter atenção. Não é, Filipe? Sim. Para além de todos estes cuidados, haverá algum comportamento de risco que nós possamos fazer sem nos apercebermos sequer, para além do salto alto? Existe algum outro comportamento de risco que, se calhar, se nem nos apercebermos, fazemos todos os dias? Não. Usar sempre o mesmo sapato, por exemplo? É assim, cria, cria. As pessoas, normalmente, quando usam sempre o mesmo sapato, dizem, ah, eu só me sinto bem com aqueles, porque o pé já moldou o sapato, mas não há assim nenhum vício, tirando a falta de chinelos nos balneários. De resto, acho que em casa, se houver alguém com micose em casa, claro que há que ter cuidados. Óbvio. Filipe, e o verniz nas unhas dos pés? É verdade que o verniz não deixa a unha respirar? O verniz não deixa a unha respirar, sim, é verdade. Se for uma unha saudável, não há qualquer impedimento em pintar as unhas dos pés. O mesmo já não posso dizer com as micoses, porque, normalmente, quem tem uma micose na unha, eu vou pôr verniz para tapar, porque a unha está mais amarela, está feia, só que depois prolongamos o tempo do tratamento. É pior o soneto que a emenda. Filipe, ir ao podologista é dispendioso? Fica caro? Ou é uma coisa que até é razoável? É razoável, eu penso que é razoável. Os preços, normalmente, de uma primeira consulta, dependendo, claro, do sítio, andam à volta entre os 25 e os 40 euros, portanto, dependendo da zona do país em que estamos a falar, porque isso também... Influencia, óbvio. A metrópola sempre tem... Exatamente, tem sempre um custo mais elevado. Em termos de uma manutenção, por exemplo, para as unhas, para a pele, normalmente, está aí entre 15, 20, 25, portanto... Portanto, se calhar compensa esta ida ao podologista. Filipe, muito obrigada por estas informações. Se calhar compensa mesmo, porque depois o tratamento, para além de mais dispendioso, dá-nos muitas dores de cabeça.